Sinto sua falta Quero descansar, ir ao cinema com você, um filme à toa no bater Que culpa a gente tem de ser feliz? Que culpa a gente tem, meu bem? O mundo vem diante do nariz, feliz aqui e não além Me sinto só, me sinto só, me sinto tão cedo Me sinto tão, me sinto só, me sorrir Me sinto só, me sinto só, me sinto tão cedo Me sinto tão, me sinto só, me sorrir Faço tanta coisa, pensando no momento de te ver A minha casa sem você é triste, a espera arde sem me aquecer Não diga que você não volta, eu não vou conseguir dormir A noite eu quero descansar, sair à toa por aí Me sinto só, me sinto só, me sinto tão cedo Me sinto tão, me sinto só, me sorrir Me sinto só, me sinto tão cedo Me sinto tão, me sinto só, me sorrir Sinto só, me sinto só, me sinto só, me sorrir Me sinto que, ainda é sempre Que culpa a gente tem de ser feliz Eu digo eles ou nós dois O mundo vem diante do nariz Feliz agora e não depois Me sinto só, me sinto só, me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só e sou teu Me sinto só, me sinto só, me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só e sou teu Oh, oh, oh